E mal chegou o clima seco misturado com frio pela manhã e calor à tarde que os problemas respiratórios também já apareceram. Apesar disso, existem algumas medidas preventivas que podem evitar muitos problemas de saúde. Mirella Abreu sofre com a mudança no clima. Ela que tem alergia ao tempo, nessa época do ano, as doenças respiratórias atacam. O nariz resseca e fica até difícil de respirar porque entope, resseca tudo, a garganta fica meio seca. O atual clima seco e frio vem acompanhado das temidas doenças respiratórias, que nesse período é propício para o surgimento das doenças virais. A rinite, a sinusite, a faringite e principalmente a asma. Especialista alerta a população para os cuidados redobrados nesse clima. O velho ditado, prevenir é melhor que remediar, é sempre bem-vindo. A boa alimentação, a atividade física nos horários corretos, a hidratação, procurar o médico para fazer um tratamento preventivo é muito melhor do que você chegar com risco de ter uma pneumonia grave. A Mirella sabe bem o que fazer nesse período. Por isso, a tradicional receita caseira não falta em casa. A bacia de água do lado da cama na hora de dormir, beber muita água. Quando a garganta está ruim, eu faço aquele gargarejo com bicarbonato.